Tudo bom meus queridos, como é que vocês estão? Wagner falando aqui com vocês. Então vamos lá para mais um videozinho de nossas builds do nosso Windows 11, né? Então qual build que está falando hoje, Wagner? Lembrando, pessoal, faço parte do programa do Windows Insider, canal Dev, tá? Então muitas pessoas estão aí com a build de número 22.000 e alguma coisa, eu já tenho a build número 25.262. Então está bem adiante, né? Lembrando que no canal Dev, a Microsoft faz vários e vários testes e muitas coisas acabam não chegando para o usuário final, né? Então é literalmente aquele teste, ver se o pessoal vai gostar, vai usar, para ver se chega ou não chega, né? Um deles foi os nossos snaps, né? Os nossos snaps ficaram, né? E faltava isso aí, hein? E aqui no canal também tem um videozinho de como vocês usarem de outra forma, não snaps, mas pelo Power Toys, tá? Então dá uma procurada aí na playlist do canal sobre o Windows. Beleza, mas afinal, o que essa build nos trouxe? Essa build nos trouxe algumas coisinhas. Por exemplo, Bug Bash, né? De dezembro, tá? Então toda a parte para cumprir ali alguns cenários que foram trazidos aí, de testes e tudo mais, tá? Essa compilação também tem mudanças nos widgets, né? E tem um conjunto de bugs relacionados para o programa Insider, né? Então, literalmente é Bug Bash de dezembro, né? Então começa ali 12 de dezembro e assim vai longe, tá? Outra coisa, atualização do Media Player, tá? Ainda não sei se alguém ainda usa o Media Player, né? Eu não uso, eu prefiro o VLC, né? Então gosto é gosto, né? Usava o KMPlayer também no Windows 10. Saudade até do KMPlayer, usei bastante o KMPlayer, certo? Mas aí usa cada um, né? Outra coisa, a questão do webcast da Microsoft, né? Então algumas coisinhas, vocês podem clicar aqui no link e darem uma olhadinha, né? Mas vamos lá, final, tá? Wildgets, tá? O que que teve? Vai mudar a tua vida? Não, não vai mudar a tua vida, tá, meu filho? Então não se preocupa, tá? Os Wildgets, vai no cantinho ali, clica, dá uma olhadinha. Vai mudar realmente? Não, não vai. Para mim, os Wildgets é uma coisa que nem uso tanto, né? Inclusive, ó, lembrando, hoje de tarde o Brasil perdeu, né? Tá, então já tá ali a manchetezinha, né? Tá? Aqui a temperatura em Santa Maria, hoje bateu aí 37 graus, então a temperatura aqui para noite, né? Alguns, os tips, né? Que são as dicas que tem lá, tá? Da Microsoft, que é da bateria para quem usa notebook, né? Que tem várias dicas e algumas melhorias, algumas outras coisinhas que vocês podem deixar marcadinho aqui para vocês, tá? Sinceramente, eu acabo não usando. O que eu olho é só a temperatura, tá? Mas assim, ó, então, estão removendo requisitos de login, tá? Para o quadro dos Wildgets, tá? E disponibilizando para todos os usuários. Isso é uma mudança? Sim, isso é bom, tá? Porque no notebook da minha empresa, tá? A gente tem a licença lá, mas como o notebook é da empresa, eu não posso logar com a minha conta particular, tá? Então, não tem logado para o meu usuário. A gente tem o serial pela empresa e tudo mais, mas não loga por uma conta particular cada um, porque o serial está vinculado àquele notebook, né? Não está vinculado a um usuário. Então, por isso a gente não tem. Agora, eu vou poder deixar lá a previsão do tempo. Mas assim, ó, é só a previsão do tempo que eu usar, tá? Não vou usar outras coisas, né? Mas tudo bem, tá? Faz parte. Para quem usa bastante aí, que bom, né? Então, para trazer atualizações meteorológicas, né? Na barra e algumas outras coisinhas de fixar ali. Não, nada demais, tá? Outra coisa, corrigiu ali os aplicativos, né? Que de quando dava um problema, e daí fechava o Windows Explorer. Pessoal, o Windows Explorer é aqui, ó. Nós estamos conhecidos como o Windows Explorer, né? É ele que faz a gestão, inclusive, da barra de ferramentas, que é a barra que fica aqui embaixo, tá? Aqui a gente também fala bandeja, né? O pessoal dizia também bandeja ou do canto aqui também. Mas essa barra que fica embaixo é gerenciado pelo Windows Explorer, tá? Então, quando dá um problema aqui na barra, muitas vezes a gente vem aqui, ó, botãozinho direito, gerenciador de tarefas, tá? Vai lá em... Ah, aliás, dá para procurar aqui por cima, né? Ó, tu vai por Explorer, tá? Abre e fecha ele. E aí a barra, ela volta, então ela reinicia, tá? Então, tinha alguns travamentos a esse nível, certo? Então, o que o pessoal reclamava? Realmente, uma ou duas vezes, travou para mim nessas últimas builds, não andou travando. Beleza. Questão da barra, pesquisa na barra de tarefas, tá? Assim, ó, eu não gosto, tá? E tanto, inclusive, eu nem tenho aqui embaixo. Até desativei, tá? Até ativar para mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, o search, né? Posso deixar como um botãozinho, tá? Ele com um box, que dá para personalizar e colocar aquilo lá no cantinho, tá? Que para mim não faz diferença nenhuma, né? Tá? Só o ícone, tá? Ou escondido, tá? Eu, como não uso, eu sempre aperto o botão do Windows e vou direto. Ou para o meu Pirate Toys, eu literalmente posso dar ali o botão do Windows, espaço e abrir até eu desativei. Porque é uma coisa assim, ó, eu uso os meus programas do dia a dia, né? O DaVinci Resolve para a gente dar esse vídeo, tá? Abro os jogos, as coisas. Então, aperto uma vez o botão do Windows aqui, digito aqui e vou direto, tá? Então, para mim não faz tanta, tanta, tanta diferença assim, certo? Tinha esse problema quando não aparecia, tá? Em todos os monitores que a gente tem, tá? Eu tenho a minha barra desativada no meu outro monitor e na minha dash ali também. Mas foi uma opção minha, tá? Beleza? Algumas coisinhas do explorador de arquivos também, que travavam, que foram corrigidas, né? Nada demais. E sempre aqueles nossos problemas conhecidos, né? Algumas coisas na barra de tarefas, na bandeja de sistema, tá? Então, aqui, ó, a barra de tarefas foi cortada pela metade, para otimização em tablets, tá? Que ainda não foi resolvido. Principalmente quando usado em monitor secundário. A pesquisa da barra de ferramentas aqui embaixo dava alguns problemas e assim vai, né? Gerenciador de tarefas, tá? Então, melhorou as filtragens pelo nome. Realmente, o Task Manager aqui, nosso gerenciador de tarefas, né? Antes eu tinha que ficar só correndo por aqui. Agora eu busco direto aqui em cima pelo nome, tá? Inclusive, tem que largar um vídeo aí para vocês do Google Chrome, né? Que teve uma atualização prometendo uma melhoria no consumo de memória. Vamos ver no dia a dia, né? Se vai acontecer isso ou não, beleza? Tá? Então, as do iGits. E assim, pessoal. Nada, nada demais, tá? São isso, tá? Referente à temperatura. Que é um aspecto bom, né? Eu uso o softwarezinho da... Ficou a preta tela aí porque eu abri o software aqui, tá? O software da Rising Master. Para fazer undervolt aqui no meu processador. Lembrando, isso aqui não é brincadeira, tá? Quem quer dar uma olhadinha no canal como fazer. Mas lembrando que é por conta e risco de vocês. Inclusive, a mensagem que você tem da Microsoft, da Microsoft, não, né? Da MD é por conta e risco que você não vai sair fazendo coisas que você não sabe, né? Então, eu tenho alguns testes. Eu tenho ali o meu padrãozinho, tá? Aqui está em estoque, padrão, como está a configuração. Vocês estão vendo, ó. Está quase 70 graus o processador, tá? Isso me incomoda bastante, tá? Não fiz o teste dessa build ainda referente ao desempenho. Inclusive, tem que largar um vídeo com a comparação de várias e várias. E várias builds, tá? Tem que até fazer um testezinho comparativo ali. Que dá para usar o CapFrame em algum jogo, alguma coisa também. Para quem tem curiosidade aí, quando saem essas builds devs, né? Mas, para isso também tem um canal bem conhecido, né? Do Cândido N7. Que o Cândido traz referente aos drivers da NVIDIA, tá? Então, ele faz toda essa performance. Mas, quando eu ver, eu posso montar alguma coisinha para vocês. Básica ali, né? Olha lá, ó. Quase 75 graus, tá? Aqui no meu escritório, hoje está quente. Estou com o ventilador ligado aqui, tá? Não estou com ar-condicionado, estou com o ventilador. Isso me incomoda bastante. Eu quero ver na hora de usar o Cine Bank, né? Para ver a quanto que vai, tá? Mas, eu gosto de usar essa minha configuração daqui, ó. 1.15 volts. Está lembrando que o padrão é 1.5 que ele deixa. Só de eu colocar ali, vocês vão ver aqui, ó. Olha a temperatura. De 75 graus já caiu para 60 graus. Sim, 60 graus. Tá, ó. 59 ali, vai ficar por aí. Tá? Então, ali, ó. Está de boa, né? Entre até 60 graus, 61 graus, né? Então, caiu quase 15 graus. É bastante, tá? Bastante mesmo, tá? Então, é uma opção, né? Eu gosto, assim. Não tem me causado nenhuma falta de desempenho. Aliás, com esse meu perfil que eu tenho, o meu desempenho fica maior, inclusive, que o perfilzinho normal, tá? Mas, aí vai de cada um, que quem quer configurar, quem não quer, certo? Meus queridos, o vídeo de hoje fica por aqui, sobre o nosso, as builds Windows 11, tá? Pra ti que não está inscrito no canal, aproveita aí, ó. Se inscreve, porque nesse canal aqui, depois tu aprende, tudo fica mais fácil. Abraçamos, queridos, e até o próximo vídeo de uma nova build. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho